fazendo minha pasta de alho vou mostrar pra vocês eu deixo o alho de molho aqui ó ele tava de molho agora eu tiro a água e vou decascar ele eu faço a minha pasta de alho no liquidificador, tá gente? eu não tenho processador não, eu faço no liquidificador quando você coloca ele de molho ele fica bem facinho de tirar a casca e não interfere ele em nada você tira a casca de boa se ele ficar de molho fica bem fácil de decascar então eu vou decascar aqui todo o meu alho também vou decascar a cebola que eu faço a minha pasta de alho com a cebola aqui tem 100 gramas de alho eu uso uma cebola média aí eu decasco a cebola também corto ela e leituro no liquidificador junto com o alho certo? então eu vou decascar aqui o meu alho e já já mostro pra vocês então eu vou decascar aqui ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora no liquidificador eu vou colocar o alho e a cebola já limpo, picado. Eu não vou colocar o suco, eu coloco toda assim. E agora eu vou colocar uma colherzinha de sal. Eu não coloco muito sal, tá? Essas colheres pequenas assim. Então eu coloco uma colher assim só. Às vezes eu coloco uma e um pouquinho. Porque é dar uma colher de sopa cheia. Eu coloco sal e um pouquinho. Pra dar uma colher de sopa. E agora eu coloco um fiozinho de óleo. E é só bater. Você começa no liquidificador. Vou bater aqui e já já eu volto. Então gente, já bateu a pasta. Ela fica assim, ó. E eu vou ter que bater mais um pouquinho. Porque ainda ficou alguns pedaços de cebola. Eu dou uma olhada se ficou um pedaço de cebola. Eu bato mais um pouquinho. Agora eu pego um ponto assim de vidro. Tampado assim. E a tampa vede bem, tá? Essa pasta eu uso na tampada aqui. Daqui a uma semana, às vezes até mais. Eu uso ela pra arroz, pra carne, frango. Tanto que quiser. Pra feijão. Pra quebra que não gosta de estar tirando o ar. Toda vez que for usar, né? Amassando. Aí usa essa pasta. Agora vai pra geladeira. Só tirando a hora que for usar. E deu esse tanto de pasta, como vocês viram. Rende bastante. 100 gramas de... Alho e uma cebola média. Ainda ficou um pouco aqui, ó. Que eu vou usar agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?